Eu Me Lembro Fui um dos contribuintes no transporte brasileiro Eu vivia nas estradas de janeiro a janeiro Sustentando o cabeçalho, guarani e cativeiro Dividindo a outra canga, navegante e justiceiro E na frente caminhavam, boi, malhado e marinheiro Eu ainda sou carreiro, por uma estrada perdida Tocando os bois da saudade, levando a carga da vida Aqui sentado na varanda, muito longe vai meu pensamento Olhando firme no horizonte, relembrando os bons momentos Parece que vejo a boiada, caminhando em passos lentos Pela trilha de um vale sem fim Com destino ao esquecimento Deixando rastros de saudade No canto um triste lamento Carro, carreiro e boi Se perderam no túnel do tempo Eu ainda sou carreiro Por uma estrada perdida Tocando os bois da saudade Levando a carga da vida